Eu sei que você fala peraí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distação E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta na cama bagunçada Na roupa pela casa No cheiro do amor no mar O cheiro do amor no mar Caiu na madrugada Viu que tava errada, tá desesperada Louca pra mim é encrontar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala peraí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distação E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta na cama bagunçada Na roupa pela casa O cheiro do amor no mar O cheiro do amor no mar Caiu na madrugada Viu que tava errada, tá desesperada Louca pra mim é encrontar Bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Seu Aravaquei Oh, modão chanado menino Oh, paixão e sessão do break menino Tchê Dazaki já Ao vivo Oh, paixão e sessão do break menino Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando E hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando E hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando Simbora meu raqueiro Alô Tito divulgações menino Grava essa aí meu raqueiro Forte abraço raqueiro Estamos juntos Mais uma paixão Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sofredor E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Seu cavalo, seu pratão Tá com o peito rasgado de tanto Correr no mato Mas tá sempre apaixonado Mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo Seu cavalo só correu Porque o boi se soltou Quando bateu a porteira no mato Ele entrou Mas eu levo essa galega Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa galega Que foi meu primeiro amor Eu falei para o pratão Pra casa com a filha dele Ele disse a minha filha Só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre Papel rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Papel rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu digo tô indo já Sou matuto, sou vaqueiro E não pude estudar Mas o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Mas o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Seu cavalo, seu pratão Tá com o peito rasgado De tanto correr no mato Mas tá sempre apaixonado Mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo Seu cavalo só correu Porque o banho se soltou Quando bateu a porteira no mato Ele entrou Mas eu levo essa galega Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa galega Que foi meu primeiro amor Eu falei para o pratão Pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha Só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre Papel rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Papel rapado de vaqueiro Ele me mandou embora E eu digo torino já Sou matuto, sou vaqueiro E não pude estudar Mas o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Mas o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Alô menino Vamos tão bacana vaqueiro Isso é Sandro Breque O dia das vaquejadas ao vivo Um forte abraço Toda rapaziada de Açu e região Um forte abraço do vaqueiro Sandro Breque O meu raqueiro menino Bota de bico fino O chapéu de couro e o jibão É o que tá em alta meu irmão E a maroca e lua Puxando o paredão É o brinquedo agora no ceritão Vaqueiro que hoje tá moderno Tem um milhão na conta E também andar de terra Onde ele chega Tá chovendo mulher Vaqueiro tá escolhendo Pega a gata que ele quer Tchou! Não adianta estudar Pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora É ser vaqueiro Não precisa de pluma Nem de faculdade não Basta ter força no braço Pra derrubar bolha no chão Não adianta estudar Pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora É ser vaqueiro Não precisa de pluma Nem de faculdade não Basta ter força no braço Pra derrubar bolha no chão Bota de bico fino, chapéu de couro e ribão É o que tá em alta, meu irmão E amarelo que é iluco Puxando o paredão É o brinquedo agora No sério então Vaqueiro Que hoje tá moderno Tem um milhão na conta E também andar de terra Onde ele chega Tá chovendo mulher Vaqueiro tá escolhendo Pega a gata que ele quer Tchou! Vaqueiro! Não adianta estudar Pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora É ser vaqueiro Não precisa de pluma Nem de faculdade não Basta ter força no braço Pra derrubar bolha no chão Não adianta estudar Pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora É ser vaqueiro Não precisa de pluma Nem de faculdade não Basta ter força no braço Pra derrubar bolha no chão Tô menino chonado raqueiro Incessando o breque De cara nova Respeita o raqueiro Respeita a firma em menino Começou a vaquejada E a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada Ainda não peguei nada Só pensando em te ver Até já decantado Quase toda mulherada Procurei novo amor Que nada deu certo Acho que levei o zero O louco do que falou Cajueiro não dá coco Queiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba bolha no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco Queiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba bolha no chão Eu sem você não dá não Olha o piseiro menino E cessando o break ao vivo Começou a vaquejada e a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada, ainda não peguei nada Só pensando em te ver Até já ter cantado em quase toda mulherada Procurei novo amor Que nada deu certo, acho que levei ao zero O locutor que falou Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Simbora vaquei! Incessando o breque ao vivo menino, só no piseiro Olhote E todo mundo sabe que eu vi lá, até de ouro Me criei lá na fazenda, sou madrugoso e senhor Escuta aí, Dandinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos a boca a mão Licença, é meu cavalo e chupote, é meu cartão Trezentos gramas de ouro vem aqui no meu botão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade E os outros ficam doidos, porque já sabe que o vaqueiro Tatualizado o vaqueiro, virou frepóio, aquele tá estourado E o vaqueiro Tatualizado o vaqueiro, virou frepóio, aquele tá estourado E todo mundo sabe que eu vi lá, até de ouro Me criei lá na fazenda, sou madrugoso e senhor Escuta aí, Dandinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos a boca a mão Licença, é meu cavalo e chupote, é meu cartão Trezentos gramas de ouro vem aqui no meu botão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade E os outros ficam doidos, porque já sabe que o vaqueiro Tatualizado o vaqueiro, virou frepóio, aquele tá estourado Tatualizado o vaqueiro, virou frepóio, aquele tá estourado Amor, show, papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show, papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, papai Chega na disputa, o toro vai voando, vai se aproximando no primeiro tal E dentro da cela, o meu cavalo sai Chama na conhota e o toro cai E a galera grita, em voz alta, eita, cavalo é show, papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show, papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show, papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show, papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show, papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, papai Chega na disputa, o toro vai voando, vai se aproximando no primeiro tal E dentro da cela, o meu cavalo sai Chama na conhota e o toro cai E a galera grita, em voz alta, eita, cavalo é show, papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show, papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show, papai A batquejada tá rolando O meu cavalo é show, é show, papai Já tá ligado e as meninas tá descendo e o encabado tá tudo olhando Desce no cavalo pra curtir meu paredão Com a botina de couro, com a caneta na mão O chapéu tá na cabeça e a linha tá ao fim do chão Desce o cavalo pra curtir meu paredão 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 A batejada tá rolando o paredão Já tá ligado e a menina tá descendo e os cava tá tudo olhando Desce o cavalo pra curtir meu paredão 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 Com a botina de couro, com a caneta na mão O chapéu tá na cabeça e a linha tá ao fim do chão Desce o cavalo pra curtir meu paredão Desce o cavalo pra curtir meu paredão Desce o cavalo pra curtir meu paredão É isso aí, é isso aí, é isso aí Eu acho que não, não dá pra segurar a dor em um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava, falo e dá atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laçã me espora, meu velho jimão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se sepa viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda roda de viola, luva espora meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se sepa viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laçã me espora, meu velho jimão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se sepa viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda roda de viola, luva espora meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se sepa viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se sepa viver desse jeito eu não aceito não Vambora, menino Olha o vaqueiro na beira das praias, menino